Maria, minha mãe, Maria, queria te cantar de amor Hoje a dia eu tenho aberto o que nunca te expôs O que nunca te enrola se não tem espinho pra te machucar O que nunca te enrola se não tem espinho pra te machucar Maria, minha mãe, Maria, queria te enrola se não tem espinho pra te machucar Maria, minha mãe, Maria, queria te enrola se não tem espinho pra te machucar